Quem passa pela rua Major Gustavo Santos, do bairro Aeroporto, se assusta com a altura do mato, do antigo aeroporto de Grajaú. O que causa ainda mais espanto é que o Matagal fica nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Marli Araújo. Como a escola não tem muros, o clima de insegurança é constante para os alunos e professores. Uma das escolas mais antigas da rede pública municipal, os alunos dividem espaço a todo instante com carros e veículos de médio e grande porte. E como se não bastasse também com o Matagal, terreno baldio que se tornou verdadeiro abrigo para as ações criminosas. O clima de insegurança é constante dentro da sala de aula. Os alunos têm acesso ao local principalmente no recreio. O risco é constante. Alunos dividem espaço com veículos passando a todo momento. Como se não bastasse, grande parte dos alunos da escola moram no bairro Quem Dera e vão a pé, atravessando o Matagal. Muitas vezes desacompanhados dos seus responsáveis, como essa aluna do Ensino Fundamental. Bom, já vi várias vezes, já passei por aqui muitas vezes, principalmente quando eu vou da minha escola até a minha casa, porque é muito, muito, muito pouca de segurança, porque a gente vai, a gente somos alunos, somos muito pequenos. Nossos pais moram longe, eles fazem muitas coisas. A gente tem que ir a pé nessa rua, onde tem muito, muito mato, pode acontecer qualquer coisa. Como eu sou moradora dessa região faz muito tempo, eu já sei, já vi muitas coisas acontecendo por aqui. E principalmente por essa região aqui, dessa escola, que tem muito pouca segurança, porque não tem vigia adequadamente, não tem seguranças adequadamente. E principalmente aqui nessa região onde a gente mora, acontece muitos, muitos crimes, muitas violentações. Esse é o trajeto feito por muitas crianças e adolescentes na volta para suas respectivas residências. De um lado, o Mato Alto, um terreno baldio que se tornou um verdadeiro matagal. Em uma estrada, sem sequer nenhum tipo de segurança. Sou um morador, um dos mais antigos aqui do bairro, eu já vai fazer 13 anos que eu moro aqui no bairro Quem Dera. A gente já vivenciou várias situações de perigo. Aqui à noite, a gente que é morador, a gente não pode rodar por aqui, porque é onde que é mais perto, né? A gente tem que fazer o arrodeio ou por fora, ou lá por baixo pelo cemitério. Aí é muito complicada essa situação. Aqui eu já sofri tentativa de roubo. Não só eu, mas várias pessoas conhecidas minhas já roubaram mortes de amigos meus. Aqui já teve caso até de violência contra crianças, adolescentes aqui nesse aeroporto. A gente pede que o poder público tome uma iniciativa para ajeitar essa situação para a gente. Pelo menos, se não pode fazer nada por enquanto, derrubar esse mato, tirar esse mato daí, passar um trator para ficar melhor, para a gente poder rodar sem medo. Porque o cidadão de bem, nós, pagador de imposto, nós temos o dever e nós precisamos andar livremente sem medo. Aqui nós não temos segurança pública, não temos uma ronda. É muito perigoso para a gente que vive aqui nesse bairro, sofredor. Nós somos um povo que nós vivemos sofrendo, a população aqui sofre pelo descaso do poder público. São Lourenço, essa situação também, portanto, desse verdadeiro matagal, desvaloriza até mesmo as residências aqui dessa comunidade. O clima é de total insegurança. É verdade. Aqui, uma casa como essa dos meus, aqui as nossas, não tem valor, não tem valorização. A gente pode investir o que for, mas quando vai vender, não tira o material que colocou. Porque nós não temos infraestrutura para crescimento aqui no nosso bairro. É um bairro bom, plano, mas não tem infraestrutura. Aí não tem como valorizar. São Lourenço, outra situação também que se acarreta é que os criminosos...